Queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje, assim como tem bastante confeiteira usando esse método, eu não me lembro quem foi que postou a primeira vez de como fazer um guindaste caseiro. Então, hoje eu trouxe também a mesma ideia daquela mulher, daquela confeiteira que trouxe o primeiro vídeo. Depois, no final do vídeo, eu vou tentar lembrar o nome dela e vou agradecer. Porque essa dica aqui foi uma mão na roda pra nós. Porque na hora de transferir um bolo em cima do outro é muito difícil. Então, fazendo esse guindaste caseiro, facilitou muito a nossa vida. Então, muito obrigada a confeiteira que criou essa ideia. Deus que abençoe mesmo. E nós, confeiteiras, que estamos copiando a sua ideia, agradecemos de coração. Mas, depois eu vou deixar o link do canal dessa famosa confeiteira que criou esse guindaste. Eu vou deixar na descrição do meu vídeo pra agradecê-la também. Então, aqui eu vou precisar de um caninho de pega-balão. Esse caninho aqui, ele é bem grossinho. E vou precisar de uma xícara de pouquinho de água, que eu coloquei aqui pra resfriar, né? Na hora que eu esquentar a pontinha que pega-balão. E vou precisar também de uma forminha. Porque aqui embaixo, a gente vai criar uma base. Uma base aqui, pra que depois, quando a gente coloca o zoporzinho, ela não passe. Então, aqui a gente vai ter que criar uma base. Então, eu vou virar a câmera aqui, vou esquentar e vou mostrar pra vocês. Então, vem comigo e me acompanhe. Aí, depois, eu vou estar mostrando pra vocês uma decoração e usando esse guindaste aqui. Esse guindaste caseiro. Então, aqui eu vou estar ligando o meu fogo. Liguei errado. Deixa eu ligar o da frente. Então, eu vou estar ligando o meu fogo aqui. E vou estar vindo esquentando ele. Aí, logo em seguida, a gente vem sobre a forminha. E vai apertando ele pra baixo. Pra ele ir criando aquela base lá embaixo. Então, ó, ele vai criando essa base aqui, ó. Aí, depois, ela não atravessa o isoporzinho. Fica bem seguro. E aí, depois. Então, esse daqui, ó, acho que já é o suficiente, ó, ele criou aqui uma, tipo um pezinho aqui, ó, aí eu vou tá aqui molhando pra tá resfriando ele, ó. E tá pronto pra gente tá colocando no isoporzinho. Agora, eu vou levar lá na mesa pra vocês verem. Então, aqui, ó, eu tenho dois disquinhos de isopor, eu já higienizei ele. Então, agora aqui, eu vou colocar o meu bolo em cima. E vou cortar. Vou cortar aqui. Marcar aqui pra gente tá fazendo outro disquinho. Depois a gente vai fazer um furinho lá no meio. Então, eu vou utilizar dois disquinhos, mas se vocês... Esse bolo aqui, ele é um bolo leve, ele é quatro leites, então ele é um bolo leve. Mas, se você estiver com um bolo pesado, tipo brigadeiro, bolo de abacaxi, esses bolo mais pesado. Vocês podem estar colocando três disquinhos pra ele ficar bem mais forte. E aqui, pessoal. Pessoal, eu peguei um papel toalha e eu fiz a mesma medida, ó. É a mesma medida do disco. Aí, eu dobrei. Eu dobrei no meio, depois dobrei de novo. Aí, aqui, ó, eu achei aonde é o meio, o centro do disco. Porque é aonde a gente vai fazer... Ó, é aonde a gente vai fazer o... Onde que a gente vai introduzir, fazer um buraquinho pra introduzir o canudo. Então, aqui, a gente vai fazer da mesma maneira no outro. Aí, eu fiz um furinho, fiz uma marcação aonde que é. Agora, eu venho com... Com o caninho do guindaste. Aí, eu venho lá no meio e vou marcar. Vou marcar aonde que eu vou furar ele. Então, ó, pode ver que, ó, assim que eu introduzo, que eu coloco ele, ele já sai, ó. Ele já faz o buraquinho, ó. Então, ele já me dá o buraco. Porque é aqui aonde eu vou colocar ele. Agora, eu vou colocar a fita do pra face aqui pra colar um disco no outro. Então, aqui, vamos colocar a da fita do pra face. Aí, se vocês não tiver a fita do pra face, vocês podem estar usando cola quente. Porque eu já vi, gente, aqui também no canal, aqui no YouTube, fazendo com cola quente. Então, agora, aqui, a gente vai retirar a fita. Um pouquinho de paciência, porque eu tô sem unha aqui, então é difícil de pegar. Então, aqui, a gente vem com outro disquinho. E vamos colocar ele aqui em cima. E aí, com o caninho do guindaste, do pega-balão, a gente coloca aqui. Então, ó, ele não atravessa, ele não atravessa aqui, ó. Então, fica bem seguro, ó. Agora, eu vou estar colocando o bolo aqui em cima pra vocês verem. Deixa eu dar uma higienizada agora de novo. Pra vocês verem como que fica firme. Então, agora, aqui, a gente vai colocar o isoporzinho aqui, ó, no bolo. E vamos introduzir ele até o final. E agora, vamos tirar o bolo daqui. Eu vou tirar o bolo primeiro, aí depois eu coloco o caninho. Eu acho que vai ser mais fácil pra mostrar pra vocês. Porque, às vezes, o bolo tá aqui dentro, ele é meio difícil pra sair. Então, agora, eu vou colocar outro disquinho aqui, ó, pra eu virar esse um e tá colocando o caninho. Aí, agora, a gente dá uma limpadinha no caninho. Pra gente tá confeitando. Olha pra vocês verem, ó. Que facilidade, ó. Pra vocês transportarem um bolo pra cima do outro, ó. Então, agora, eu vou deixar esse aqui ali no canto pra gente começar a confeitar o bolo. Então, agora, vamos pra nossa decoração. Esse meu bolo aí, ele é um aro 30. E o recheio, tanto do de cima como do de baixo, é 4 leites. Ele, depois de pronto, ele ficou com 12 centímetros de altura. Então, ali no rodapé do bolo, eu coloquei duas carreiras do chantilly na cor. Ali tá parecendo azul. Mas, é o turquesa que eu tô utilizando aí. E depois, eu peguei o violeta e me deu esse tom de lilás bem clarinho. E o restante, eu tô usando o rosa cereja. Então, é somente três cores que eu tô utilizando. O azul turquesa, o violeta e o rosa cereja. O chantilly que eu uso, já tem aqui no canal, como que eu faço ele. Mas, de vez em quando, eu também uso o chantilinho, né? Pois, o chantilly que eu uso aqui, ele é bem fácil de trabalhar com ele. Deixa o chantilly bem lisinho. Olha pra vocês verem que facilidade. Pessoal, e pra você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, convido você a fazer parte dele, se inscrevendo e ative o sininho das notificações. Porque só assim, vocês vão ser notificados de todo o conteúdo que eu postar aqui. E não esqueça de deixar o seu gostei. Porque só assim também, o YouTube entende que vocês estão gostando dos nossos vídeos. E aproveito também, e quero fazer um convite pra vocês. Esse meu vídeo é em parceria com o canal da Kátia Miller. Sempre eu tô divulgando canal de amigas minha aqui. Pois ela também divulga o meu canal lá no canal delas. Então, hoje, é eu, esse meu vídeo é em parceria com o canal da Kátia Miller. Depois, vou terminar o meu vídeo. Corre lá no canal dela pra vocês assistirem também os vídeos dela. Não se esqueça de se inscrever lá. E... E uma vai ajudando a outra. Depois eu vou deixar aqui abaixo do meu vídeo o link do canal da Kátia, tá bom? Então, depois que eu depositei o chantilly, eu passei a espátula pra dar uma alisada na lateral. Pois eu vou trabalhar ali na lateral, tanto no de cima como no de baixo. Eu vou trabalhar com o pincel. Aí, vocês viram que eu peguei aquela outra espátula, dei uma acertada em cima também. Então, ó. Eu começo a passar o pincel na primeira carreira reto. Aí, depois eu venho fazendo assim, né, tipo um wave cake. A questão de misturar, né, as cores ali, não tem problema não. Porque essa decoração é o bolo da pequena sereia. Então, depois eu vou borrifar, né, os pozinhos nele. Ele vai ficar assim brilhoso, vai ficar bonito. E aí, eu vou colocar os toppers também nele. Então, agora eu peguei caninho de milkshake e vou estruturar a parte de baixo do meu bolo. Tem gente que estrutura com o próprio caninho do pega-balão. Mas esse caninho, ele é bem reforçadinho também. Depois que você coloca, e eu coloco vários ali, então não tem perigo algum. Aí, depois, a mesma forma que eu usei, né, pro bolinho, que tá lá, a espera lá. Então, eu peguei a forma e eu fiz uma medição ali, aonde que eu vou colocar ele ali no meio do bolo. Então, vamos pra nossa segunda aqui, nosso segundo bolinho. A mesma cor que eu usei lá no outro bolo, eu vou usar nesse um. Esse meu bolo aí, ele é um aro 14, e ele ficou bem alto também. Um pouquinho mais alto que aquele outro lá, esse ficou com 13 centímetros de altura. Vocês vão ver que facilidade que é, né, esse guindaste caseiro. Então, agora eu já vou tirar. Acertar, né, acertar em cima com a espátula. E da mesma maneira que eu fiz o outro, eu vou fazer com esse também. Aí, agora eu peguei essa espátula aqui, a lisa, e vou acertar. Pra depois eu vir com o pincel. Pessoal, e o nome do canal que eu vi essa ideia é Doce Alternativa. Quero deixar aqui o meu agradecimento a ela, pois eu tenho certeza que muitos tá agradecendo ela também. Então, agora vamos acertar as quinas. Bem de levinho, começa na reto e depois isso aí com o pincel vem subindo. Olha pra vocês verem que facilidade que é essa maravilha. Então, agora eu peguei o caninho, eu cortei, eu medi mais ou menos a altura dele pra ficar entre um bolo e o outro. Aí eu cortei o excesso, né, e acabei introduzindo o caninho pra atravessar até no bolo de baixo. Aí acerto aquele buraquinho do meio. E venho com o pincel pra finalizar a parte de cima. Agora, na minha bombinha, eu coloquei álcool de cereal, coloquei pó pisca, pó pérola e o pó nacarado. Aí tô borrifando no meu bolo. Coloquei os toppers e aí está o nosso bolo finalizado. Coloquei alguns chocobol também, ali pequenininho, né, e o grande. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e fica com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho